Salve Maria, salve José. Nesse vídeo eu quero te convidar para uma devoção que vai começar no dia 29 de junho. É uma devoção poderosíssima que o padre Miguel de Almeida diz. É uma devoção eficazíssima para obter qualquer graça. Inumeráveis milagres têm sido obtidos por meio desta devoção. Então é uma grande graça que nós temos começar agora, dia 29 de junho, esta devoção que por meio dela nós podemos obter qualquer graça. E são inúmeros milagres que já foram conseguidos por aqueles que viveram essa devoção. Eu quero dar o meu testemunho porque o ano passado eu alcancei uma grande graça por meio dessa devoção. Então eu queria convidar você a também viver. Essa devoção é ligada à Nossa Senhora do Rosário. E a gente sabe quantas graças vêm por meio do Rosário. Que título maravilhoso, que modo incrível de nós honrarmos Nossa Senhora. A própria Nossa Senhora revelou para a fortuna a grele. Filha, você me invocou com vários títulos e sempre obteve favores de mim. Agora, posto que me invocou com o título que muito me agrada, que é Rainha do Santo Rosário, não posso recusar o favor que me pediu. Porque este nome é o mais precioso e querido por mim. Agora, veja só o poder dessa devoção. A própria Nossa Senhora revelou para a fortuna a grele que só de invocá-la com o título de Rainha do Santo Rosário, ela não conseguia recusar os favores que lhe eram pedidos. Agora, imagina viver completamente, viver intensamente a devoção do Santo Rosário. Quantas graças não nos virão? E é isso que eu quero convidar você. A viver a devoção dos quinze sábados para Nossa Senhora do Rosário. É essa devoção magnífica, espetacular, cheia de graças. Os quinze sábados de Nossa Senhora do Rosário. Se só chamá-la com o nome, ela já concede graças. Imagina viver quinze sábados a Nossa Senhora do Rosário. É muita, é muita bênção, é muita graça. Eu falo por experiência própria. E tem testemunhos, testemunhos e graças e milagres alcançados por meio dessa devoção. Então, como que funciona? Essa é uma devoção antiga. Por isso, são quinze sábados a Nossa Senhora em referência aos quinze mistérios tradicionais do Santo Rosário. É uma prática muito antiga e, por isso, quando começou a ser praticada, se viviam os quinze mistérios. E aí, para cada um dos mistérios, nós vamos dedicar um sábado à Nossa Senhora. O sábado, nós sabemos, que é o dia dedicado à Nossa Senhora. Então, para cada sábado, nós vamos dedicar um mistério do Rosário. Por isso que começa do dia vinte e nove de junho, para que, a cada um dos sábados, contabilizando quinze, se chegue até a festa de Nossa Senhora Rainha do Rosário, que é no dia sete de outubro. Então, do dia vinte e nove de junho, a gente consegue fazer quinze sábados até a festa de Nossa Senhora Rainha do Rosário. É um jeito maravilhoso, extraordinário de honrar Nossa Senhora. E o que você vai fazer? Então, em cada um dos sábados, você vai rezar, então, o Santo Terço. Você vai fazer para cada um deles uma meditação. Então, para cada sábado, é dedicado a um mistério de Nossa Senhora e vai fazer uma meditação desse mistério. Por exemplo, então, no primeiro sábado, a gente vai fazer um mistério, que é dia vinte e nove de junho, no primeiro sábado, então, a meditação do primeiro mistério gozoso, a anunciação do arcanjo Gabriel à Nossa Senhora. Então, não sei se dá muito para ver, né? Primeiro sábado, a anunciação. E aí tem as meditações próprias. Sempre depois tem das meditações um exemplo e orações para serem ditas essas orações durante a Santa Missa, antes e depois da comunhão. E assim vai indo. Segundo sábado, né? Então, vinte e nove de junho foi o primeiro sábado. No sábado seguinte, a gente vai contemplando cada um dos mistérios. Visitação de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel. Aí tem a meditação para fazer e as orações para serem feitas na Santa Missa. Depois, terceiro sábado, nascimento do menino Jesus e assim por diante, né? E para cada sábado até chegar no sábado anterior à festa de Nossa Senhora Rainha do Rosário. Nós vamos ter completado quinze sábados oferecidos para Nossa Senhora em cada um desses sábados. Claro, a gente vai estar rezando a oração do Santo Terço. A gente vai estar contemplando em cada um um dos mistérios do Santo Rosário. Então, ao final, né? Ao chegar em outubro, a gente vai ter contemplado todos os mistérios do Santo Rosário. E olha como é o poder dessa devoção. Além de a gente estar oferecendo a oração do Santo Terço, a gente oferece a comunhão. É preciso a comunhão com cada um do sábados. É preciso a comunhão em cada um dos sábados. Por isso a devoção é tão espetacular, é tão poderosa, porque junto ao poder do Santo Rosário, nós unimos a comunhão. Olha só que, né? Como que essa devoção é poderosa. Nós juntamos a Santa Missa e nós sabemos que é a maior de todas as orações. E o Rosário é a segunda maior de todas as orações. Então, nós juntamos a primeira e a segunda maior oração para oferecermos para Nossa Senhora Rainha do Rosário. Então, que meio extraordinário que nós temos de honrar Nossa Senhora e de alcançar grandes favores e grandes graças do céu. É aqui, né? Como o livro mostra, o Padre Miguel de Almeida fala, né? Milagres inumeráveis foram obtidos por meio dessa santa devoção, né? Consiga também seu milagre. É muito fácil. A graça que você está precisando, graça física, graça espiritual. Se você está precisando de uma cura, se você está precisando de uma graça econômica, um emprego, a situação financeira, se você está precisando crescer nas virtudes, se você está precisando da conversão de algum familiar, faça os 15 sábados da Nossa Senhora do Rosário. Eu quero dar agora o meu testemunho. O ano passado, eu decidi fazer pela segunda vez. Eu tinha feito a primeira vez, né? Até tinha feito por impressão, né? Um imprimir, ficou um livrão desse tamanho. E a primeira vez eu fiz, né? Alguns anos atrás. E aí, o ano passado, eu quis fazer de novo, né? E fiz aqui pelo livro, né? Inclusive, está tudo, está aqui dentro, fui marcando, está tudo grifado esse livro aqui. E aí, só ao fazer, né? Eu lembro que eu comecei a fazer, ia fazer sozinha essa devoção. E aí, eu estava lendo aqui a meditação no primeiro dia, para começar. Aí, os meus dois filhos maiores já falaram, nossa, a gente quer fazer também, a gente quer fazer. Só que esse aqui é um pouco mais complexo, né? As meditações são maiores. Aí, eu até falei para eles, não, então, que ótimo, né? Vamos fazer. Mas, comecem fazendo pela meditação das quinze sextas-feiras. Então, as quinze sextas-feiras, para o Sagrado Coração de Jesus. Só que, ano passado, eu resolvi fazer de quinze dias corridos. Então, quinze dias seguidos. Também tem essa possibilidade. Você fazer em quinze dias seguidos. Então, eu fui fazendo quinze dias seguidos. A Nossa Senhora do Rosário. E eles fizeram quinze dias seguidos para o Sagrado Coração de Jesus. Então, a devoção, né? O Santo Rosário, a meditação própria, a Santa Missa e a comunhão. Eu fui fazendo, né? O primeiro dia, segundo, terceiro. E sempre no período da noite, na Paróquia São Pedro e São Paulo. Quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, oitavo dia, nono dia, décimo dia. Até o décimo quarto dia, sempre na Paróquia São Pedro e São Paulo, à noite. Mas, no último dia, a paróquia não ia ter a Santa Missa. Então, eu tive que mudar, né? Mudei a igreja que eu frequento e eu fui assistir a missa na Catedral no período do almoço. E eu tinha terminado a meditação, já tinha feito a oração da missa. Só que, para o último dia, tem uma oração final. Devotos, afetos, a Santíssima Virgem do Rosário. E eu estava terminando a devoção, fazendo essa última oração. Chega uma senhora para mim. Então, eu tinha ido para um outro lugar. Não é a paróquia que eu frequento. Não é o horário que eu estou acostumado. Tocou no meu ombro e falou, olha... Eu estou sentindo muito forte, né? Nossa Senhora quer que eu te entrego esse terço aqui, né? Nossa Senhora quer que eu te entregue um terço. E eu estive agora, na Terra Santa, e eu senti que Nossa Senhora quer que eu te entregue esse terço. Está aqui escrito aqui, ó, né? Belém. Então, é esse terço mesmo. E ela veio, me cutucou e me entregou. Na hora que eu estava fazendo a oração, Nossa Senhora do Rosário. Na hora que eu estava terminando a devoção dos quinze sábados, né? Dos quinze dias, eu recebi esse rosário. Eu entendi como uma confirmação da grande graça que é essa devoção. É uma devoção extraordinária. Eu mudei completamente. Não era uma pessoa que eu conhecia da paróquia que eu estava acostumado. Uma pessoa conhecida. E a pessoa veio sem eu conhecer e me entregou um santo rosário. E, nossa, que felicidade, que alegria, né? Concluir a devoção do rosário justamente recebendo um terço. É o terço do rosário. E eu sei que essa devoção é maravilhosa porque deu muito trabalho para editar e divulgar esse livro. Até a gente lançou ano passado e o livro estava praticamente pronto. Só que a gente não conseguia mandar para a gráfica. Não dava certo. Ficou meses para dar certo e para mandar na gráfica. Cada hora é uma coisa. Era problema na página. Era problema na formatação. Era problema na edição. Foi uma luta tremenda para conseguir. Nossa, foi muito, mas muito difícil para conseguir, né? E eu sei que quando tem essas dificuldades, essas grandes lutas, é porque a devoção é preciosa. A devoção é poderosa. Então, eu queria muito convidar você a fazer, a viver essa experiência. Então, é muito simples. Quinze sábados para Nossa Senhora. Rezando o terço. Se quiser o rosário, ótimo. Mas, ao menos, o santo terço. Para cada um dos sábados, faz a meditação própria do mistério correspondente. Então, no primeiro sábado, o primeiro mistério. No segundo sábado, o segundo mistério. Assiste a Santa Missa e comunga. E tem oração própria para cada dia na missa. Então, para cada um dos dias da missa, tem a oração própria. Então, por exemplo, aqui, né? Aqui, a oração depois da comunhão. Não sei se vai dar para ler muito bem. Depois da comunhão. Então, para cada um dos sábados, tem a Santa Comunhão. Ah, mas na minha cidade é muito difícil a missa aos sábados. Eu não consigo. Não tem. A gente sabe que existem essas dificuldades. Por isso mesmo, né? Foi colocado aqui no livro, na introdução. Fala que, se quiser, pode-se oferecer 15 domingos. Porque a gente sabe que domingo existe essa facilidade. Então, aos que não tiverem como oferecer 15 sábados, se quiser, podem oferecer 15 domingos. Por quê? Porque domingo tem essa facilidade com a Santa Missa. Não são todos os lugares que tem a acessibilidade à Santa Missa ao sábado. Então, olha só que opção. Aos que puderem fazer os 15 sábados, mas aos que puderem, façam os 15 domingos. E, se quiser, também tem essa terceira opção, que é fazer 15 dias seguidos. Foi o que eu fiz no ano passado. Esse ano, eu quero fazer 15 sábados. Mas olha quantas maneiras tem para a gente viver essa preciosa devoção. E eu estou divulgando um pouquinho antes. Estou divulgando um pouco antes. Começa o dia 29 de junho. Por que eu estou divulgando um pouquinho antes? Para quem quiser ir se organizando para conseguir o material. Tem duas formas. Aos que quiserem, tem um livro físico. Então, na nossa livraria, nós temos algumas unidades do livro Os 15 Sábados, do Santíssimo Rosário. O link está aqui embaixo, na descrição do vídeo. www.salvemariasalvejose.com.br Então, aos que quiserem, tem a opção de adquirir o livro. Então, dá tempo de você comprar o livro e o livro chegar até a sua casa. E, aos que quiserem, eu vou deixar aqui embaixo, também na descrição, o PDF para você imprimir. Eu lembro, a primeira vez que eu fiz, eu fiz isso por livro imprimir. Eu imprimi. É um bitelão, ficou muito grande. Mas é uma opção. É você imprimir. Se quiser, também dá para fazer pelo celular. Você pega e faz a leitura pelo celular. O importante é fazer. Seja se você tiver o livro físico, seja se você tiver o impresso, ou seja se você lê pelo celular, o importante é você fazer. Então, dá tempo de cada um se programar. Quem quiser comprar o livro, quem quiser baixar, até imprimir, conseguir colocar uma espiral. E, também, eu estou divulgando um pouco de antecedência para dar tempo de divulgar. Para que até o dia 29, consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Então, eu queria muito contar que você compartilhasse, divulgasse esse vídeo, essa prática de devoção, para chegar a mais pessoas. Para que, no dia 29 de junho, em um grande número, nós possamos oferecer 15 sábados, 15 domingos, para Nossa Senhora Rainha do Rosário. Então, por isso que eu estou divulgando um pouco de antecedência. Para cada um conseguir o seu material e fazer uma divulgação muito boa, muito grande. Porque merece. E eu garanto, essa devoção é preciosa. Uma devoção poderosa. 15 sábados do Santíssimo Rosário. Faça essa experiência. Dedique. Dedique esse tempo. Dedique esse rosário, essa comunhão, para honrar Nossa Senhora do Rosário e você verá grandes graças e bênçãos. Então, aqui embaixo está o link para quem quiser adquirir o livro ou o PDF para quem quiser baixar no celular ou então imprimir. O importante é ter. O importante é fazer. E você? Aceita viver os 15 sábados para Nossa Senhora? Ou então os 15 domingos? Deixe aqui no comentário. E vamos honrar a Rainha do Rosário. Salve Maria!